A Luz Pálida do Luar Em vão, o amor que me foi negado Em vão, tenho saudades do mar A Luz Pálida do Luar Em vão, o amor que me foi negado 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 Ninguém move meu lamento Água a sofrer em silêncio Em vão, o amor que me foi negado 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 Água a sofrer em silêncio Em vão, o amor que me foi negado 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 E em vão, o amor que me foi negado Em quem, o ouve o meu lamento Mão, o amor que me foi negado O amor que dai e faz Vem comigo, te estás Eu vou, eu não vejo Vem comigo, te estás Eu vou, eu não vejo O amor que dai e faz Vem comigo, te estás Eu vou, eu não vejo Vem comigo, te estás Eu vou, eu não vejo 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 Eu não fico, eu não fico Mas eu vou descer Eu não fico Me engaio novo, meu avento Mago de sofrer em silêncio Mago de sofrer